Anitta, a prostituta do Apocalipse, ou a prostituta da Babilônia. Em um dos shows da cantora Anitta, agora em São Paulo, ela se traveste da prostituta da Babilônia. Ela vem e aparece no palco com uma referência bíblica, inclusive até uma taça ou uma garrafa de bebida na mão, como é a descrição daquilo que está lá no livro de Apocalipse. O vídeo desse pastor evangélico falando sobre a cantora Anitta está dividindo opiniões na internet. Essas imagens, onde a brasileira aparece dançando toda de vermelho no palco, foram registradas no dia 7 de setembro, durante um show do cantor The Weeknd, na capital paulista. A participação de Anitta neste show foi justamente para divulgar a nova colaboração musical dela com o artista canadense, que inclusive leva o nome de São Paulo, e o clipe será lançado hoje à noite. Na prévia do clipe e nas fotos de divulgação da música, Anitta está grávida de um bebê macabro, e internautas estão dizendo que ela irá parir o anticristo. Meu Deus, será? Esse pastor, inclusive, também indica que neste show do The Weeknd, a performance de Anitta foi um verdadeiro culto esotérico, repleto de mensagens subliminares e símbolos satanistas, e que ela é a prostituta da Babilônia e a prostituta do Apocalipse. O que você acha disso? Me diga aí nos comentários. Para essas e mais informações, acesse cm7brasil.com.